Mestre mandou, nós estamos com o gás, rapaziada, seguinte mano, tamo aqui trazendo um videozinho muito da hora, que vocês gostam pra caramba, tá ligado? Mano, no videozinho de hoje cara, reuni aí 3 pro players, beleza? Pra fazer aquele mestre mandou insano das burlas, tá bom? Que vocês adoram, tá bom? Mas cara, antes de mais nada, se você for novo, se você for nova, já se inscreve no canal, tá bom? Ativa o sininho das notificações, deixa aquele likezão pra nós, tá ligado? A metinha pra esse vídeo é mil likes, mano, será que a gente consegue pegar mil likes, tropa? Se você não estiver apanhando ninguém na loja, vai lá na loja, tá bom? E mano, bota o código lookzinho lá, tá bom? Nossa, você vai ajudar demais o canal, tá ligado? Bom, rapaziada, tô aqui com o GDS, Rutra e o XD, mano, e basicamente vai funcionar da seguinte forma, eu sou o mestre, beleza? Esses 3 pro players aqui vão ter que seguir as minhas ordens. E mano, vai funcionar da seguinte forma, eu vou gerar uma roleta, tá bom? E a agulha que é a roleta, falar, eu vou falar pra ele fazer, entendeu? Então, vamos lá, mano. Dá um salvezão aí, rapaziada. Salve. Salve, filho. Então, mano, vamos lá, ó. Vamos começar com o Rutra, depois GDS e por fim o XD, pode ser? Já é. Eu vou ganhar mesmo, então. Nossa, você vai ganhar, mano. Olha que cara, boteca, filho. Ó, vamos dar o primeiro giro na roleta, então. Mas essa roleta demora, velho. Nossa, Rutra, você se ferrou, velho. Ah, não. Mano, o White de Marte, só isso, logo de cara, assim, mano. White de Marte é o que eu tenho que fazer White e depois fazer… Isso, aquele rapizinho de cria, mano, nossa, velho, não. Esse daí é difícil, velho. Bom. Mas tem que ser naquele espinho ou pode ser, tipo, no bloco grandão mesmo? O que você acha, velho? Tipo, pra começar, mano. Não, assim, o que aparecer eu vou tentar fazer. Beleza. Ah, apareceu já, mano. Bora. Será que ele vai fazer, rapaziada? Boa, nada. Nunca fiz. E já era. Ih, mano, é muito difícil, tu porra, cara. Bora, vamos girar aqui a do GDS agora. Sim, mano. Pô, merda. Nossa, caiu o White de Marte pro GDS também, velho. Boa sorte. Não, na moral. Esse aí, o GDS já foi pra casa. Esse GDS já foi pra casa, velho. Nossa. O GDS se matou. Não, não. GD, mano. GDS, você foi salvo, cara, na moral. Não, mas ele já ganhou, entendeu? Ele já ganhou. Ah, mano, ele é muito bom. É que eu tinha a banana, só. Vai, mano, eu vou ver o que faz. Rapaziada, GDS 1, XD Ultra 0, beleza? Porra, rapaziada, tamo aqui. Ah, não. Ultra. E essa skin, velho? Boa pra varar, velho. É boa pra varar, velho? Vamos girar aqui a roletinha, então. Bora. Nossa, veio um Roma. Gente, ó. Tá suave, mano. Rominha. Bora. Vamos vir aqui pro GDS. No GG, rapaziada. Veio um varadão pro GDS. Só fazer aquela varadinha, GDS. Vamos dar uma... Opa. Vamos ver a do XD agora, rapaziada. Olha, varou. No XD, vamos ver. Assumei o Adid Martins. Ráfuginho. Ih, varadão pro XD também, velho. Ele vai errar, ele vai errar. Se errar, eliminar, tá? Mano, se errar, já era. Eu. Não, não. Vamos dar mais uma chance, Ultra. Pfff. Velho. Opa. Bora. Mais uma chance, XD. Mas pode... Tem que ser varada ou sólida? Mano, varadinha de cria, pô. Errou. Opa. Boa, boa, boa. Dá sorte que o Luke é bonzinho. Se não, eu tinha ido pra casa comigo. Ó, Ultra. Agora falta você, mano. Tem que ser aquele Roma, velho. Pior que... VD lendário vai demorar, hein. Vai demorar mesmo. Ó, vamos fazer outra burla. Faz um whitezinho na esquerda aí, Ultra. Pra ficar de boa. Nossa. Logo na esquerda, Luke. Se é um filho da mãe. Paga o terror dele. Vai. Uia, conseguiu, rapaziada. Chee, chee. Vamos reiniciar, então. Ah, bom aí. Ih, XD. Vou a XD. Ah, Ultra. GG, mano. Um varadãozinho de cria pra você, velho. Ó, como o XD já foi de Vasco, vamos vir aqui pro GDS. Ó, mano, pro GDS veio o Rafs na direita. Então, um varadão, Ultra, Rafs na direita pro GDS. Faz de novo, vem o GDS. Faz de novo, faz de novo, bora. Ai, GDS dos varamentos, filho. Pega o melhorzinho de todos. Vai, vai, quero ver. O que é isso, Ultra? Meu Deus. Vai, mais uma. Então. Que isso, mano. Vamos lá. Vamos tirar a roletinha de novo, rapaziada. Bora. Ó. Ih, velho. Varadão pro Ultra de novo, mano, tá? Só vem as mesmas burlas, Ultra. Eu vou parar aqui, já vou, mano. Vamos ver aqui pro GDS, filho. Boa. O Rutrinha já foi. Pá, suavão. Nossa, Rafs na esquerda, GDS. Como é que é demais, pô? Puxa de palaca, pô. Aí, cê metou louco, hein? Boa. Aí, GG, mano. Se lascou. Não, não tá, Slav. Boa. Agora, qual que é nóis? Vou. Vamos tirar de novo, Rutrinha. Bora. Vamos ver, vamos ver. Oh, meu Deus. Não, pera aí. Vem varadão de novo. Deixa eu tirar de novo, velho. Mano, eu removi, Tropa, aquelas burlinhas fáceis. Porque tá na hora da gente começar a desafiar um pouquinho mais esse jogo, né, Tropa? Bora. Esse vai cair. E o Rominha de novo, mano. Toma. Bicho, um com o Rominha, velho. É, pô. Aí, realmente, é difícil cair, velho. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha, eu vi, eu vi, eu vi, o GDS, ó. Boa. Será que ele vai fazer outra? Opa. Já errou já. Já errou já. Olha, acertou, mano. Que latrinha, velho. Eu, 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 o que falei? Vai, vai. Rápido, rápido. Bora fazer... Vou fazer Melo. Pode ser Melo. Pode ser, pode ser. Vai, Melozinho de cria. Vai, pra fechar, hein. Não vou errar, porque eu sou muito muti. Nossa, GDS... Beleza, Fih. Ultra 1. Espera, quem tava com o ponto também? O GDS, né? O GDS. Ultra 1. GDS 1. E XD. Nenhuma, mano. O XD tá aqui só pra passar mesmo, né, Tropa? O XD tá aqui só pro figurino, só, mano. Vamo lá, rapaziada, Fih. O GDS botou aqui, ó, a skinzinha do lixo, beleza? Pra começar, Cotrinha. Faz um white na direita pra nós, mano. Um whitezinhozinho na direita, pode, mano? Nossa, véi. Meu Deus. A internet caiu, a internet caiu, mano. A internet caiu, cortou, 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 cortou. Vamo vir aqui pro GDS, Fih. Vamo ver um com o Galadão, é ponto garantido. Fih, GDS veio o Rafis Duplo, hein, rapaziada. Vamo vir aqui pro mano o XD, Fih. Rafis Duplo daqui a pouquinho já aparece, ó. Rafis Duplo, GDS, é, relaxa. O XD veio, aí ó, Rafis Duplo. Tipo, o XD veio o Ndk, pô, mano, Ndk, pô. GDS é o Rafis Duplo, sabia? Errou. Ó, e ele acertou, véi. Pô, será que o Ndk vai demorar muito, mano? Ou não? Pô, Ndk aí, não, não, certo? Pode ser, mano, faz um. Já errei, já. O XD. Já fui, já errei. Meu Deus. Rapaziada, GDS 2. Outra 1, XD 0, meus amigos. É, curte o Tiroid. Luque, namorazinha mesmo? Namorazinha mesmo? Oi, aí. Você tá só mandando nós fazer um negócio, então faz aí que eu quero ver se você faz. Pode ser? O que você quer que eu faça? Pode, pode, manda, manda a bala. Não, não precisa de violeta, não. Já faz o Rafis aí, já. Rafis, calma. O que, Rafis, o quê? Aí, ó, desce aí, embaixo aí. Desce, vai. Já fez. Bom, bom, beleza. Vai, próximo. Agora? Espera aí, deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar lá agora. Essa daí é fácil. Vai, um trackerzinho. Um trackerzinho. Trackerzinho, pô. É, vamos fazer um tracker. Tá, beleza. Ó. Ixi, aqui eu não sei. Mete o seu leds aí. Mete o seu leds. Vamos ver. Perê. Aí, ó. Perfeito, filho. Trackerzinho agora. Trackerzinho. De frente ou de costas? De frente. De frente. Fechou, fechou. Já errou. Já errou. Calma, calma, calma. Não, vai, vai. Próxima, motrinha. Próxima, motrinha. Vai. Ali, ó. Vai na direita, lá. Vai na direita, lá. Na direita? Agora eu quero ver. Vai. Mete o Rafis aí, vai. Um Rafis aqui? É. Mete o Rafis aí. Ah, vai sair. Pô, aí ficou fácil, pô. Ó o GDS em Douro Pano. Não, o GDS foi Mela. Melinho. Fechou. Faz o ledk, pô, mano. Ah, GDS. Toma. Errou. Errou nunca, pô. Nossa, o Luke é muito bom na burla mesmo. Bora, família. Vamos lá, ó. O GDS tá com dois pontos. Rutra tá com um ponto. E o XD tá com zero pontos. Vamos lá. Pra começar, já gerei aqui a roletinha pro Rutra. Vamos ver qual burla que ele vai ter que fazer. Nossa, Rutrinha. Veio a burla, é impossível, mano. Sabe aquele lindecapa lá que tem aqueles espinhos? Você tem que passar por cima? Ah, aqui tem que quebrar em cima, quebrar os bloquinhos. Isso, isso, exatamente. Beleza, beleza. Vamos vir aqui pro GDS. Bora. Pô, fácil, mano. White é na esquerda, GDS. Bora. É agora. Vai rar a burla dele. Ele vai rar agora. Olha, quase, quase, quase. O Lopes ali chegou. Derroa. Opa. Tá, GZ. Foi, foi. Vamos vir aqui pro Manu XD, troca. Tem que ser rápido, senão eu não garanto. Cara, acho que se vir rápido, você erra. Manu, MD capa. Pode ser MD capa suave em XD. Pode fazer de boa, mano. No de dois mesmo. Errou. Meu, 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 meu. Opa. Eu não vou assistir partindo. Nossa, eu já vi que não veio White de Marte, velho. Nossa, velho. Essa burla, eu vou te falar, né? Põe, é o GDS dropando. Boa, dropou. GG, mais um ponto pra mim. Beleza, boa. Vou fazer aqui, tá? Vai. Errou. Boa, amassou, velho. Ai, mano. Gente, eu tô com medo de fazer a burla impossível. Ô, outra. Não, porra. Enquanto não, velho. Faz uma burlinha de tenha-meia com espinho, velho. Com qualquer burla com espinho. Espinho? Isso aqui é espinho? Vai, uma burlinha de espinho, vai. Ai, ultradas. Deixa eu meter um rominho aqui pra ficar bonito. Ó, louco. Opa. Imagina se eu vai arrumando. Não. O que você fez? Calma. Meu Deus, mano. Passou, passou. Vai. Tá bom. Eu tô brincando aqui. Agora tá brincando. Entretenimento. Você sabe qual que é a minha burla? Qual que é a sua burla? Aí, a Rutrin, agora, mano. Bora. Burling é impossível, Rutran. Burling é impossível. Mano, vou mostrar pra vocês que tudo que é impossível, realmente, não é impossível. Ah, Rutrin. É, jeze, pô. Não, é sério. Eu sou muito bom, Luke. Não, não. Pô, você é o melhorzinho de todos, mano. Vamos ver a briga que o XZ vai ter que fazer agora. Esse aqui é o White do direito. Vamos ver pro Rutrinha. Não, cai. O White de Marte, Rutran. Ah, é o... Nossa, mano. Na moral, véi. Bora. Rutra. Ai, meu Deus. Ai, cara. Perfeito, véi. Ó, pra fechar. Alô, que é o Luke. Tava essa granada aí na boca. Ah, não, mano. Ah, mano, eu quero falar... Ah, da rua. Ai, agora é agora, Rutran. Mano, é agora, Rutran. Meu Deus. Família, XZ1... Olha o Luke dela aqui. Ultra 1 e GDS2. Vamos lá, mano. Resolvemos mudar aqui um pouquinho as regras. Fim, vai funcionar agora da seguinte maneira. Vamos dar uma girada na roleta. E a burla que é a roleta falar. Todo mundo vai ter que fazer, mano. Essa aqui vai ser insana. Vamos começar. Ó, tracker, mano. Chegou um tracker já, pô. Bora. E... Ó, aqui alguém vai errar. Tem que ter reto? Isso, reto, reto. Vou fazer os três que dá. Ih, GDS já foi, filho. Nossa, GDS é muito mais. Assim, tadinho. Rados, rados. Aperta espaço pra girar rápido. Ó, MDK. Não, porque você não falou antes, velho. MDK, bora. Vamos, outra. Ih, outra. Ó, sobrou eu e o XZ, rapaziada. Vamos lá. O White, velho. XZ, faz na esquerda e eu faço na direita, mano. Bora. Pode ir, peraí. XZ não consegue. XZ, vai errar o White, rapaziada. Aqui não dá. Na verdade, mesmo acho que você erra, Luke. Vai, vai. Eu não erro o White, não, mano. Ó, foi. Então vai, ó. Essa não, essa aí. Vou tentar, vou tentar. Não! Cadê o Freio, Luke? Não, não, não. Tô querendo passar da espinha. Bom, rapaziada, mano. Vamos criar aqui essa última salinha, velho. Pra fechar com chave de ouro, beleza? Bom, vocês já sabem. Mesmo esqueminha. A bolha da roleta. Todo mundo vai ter que fazer, beleza? Vamos lá. Solides, mano. Solides. O que que foi? Boa, boa. Vai, rapaziada. Um Solides, hein, mano. Espera, fi. Oxe, isso já foi. Nossa, que foi top. Você tinha ficado com medo de fazer a pele da morte? Ah, eu tenho, fi. U, NDK, rapaziada. Ih, o que você? Eu tô morto, bem. Boa! Ah, confia, né? Confia. Bora. Ó, aquele NDK de cria, rapaziada. Aqui já dá. Vamos, vamos. O lado é aí, Luke, já. Opa! Hum, fi, insano. GG, GG. Mais uma, mais uma, Lu, fi. Mais uma, mais uma. Bora, bora, bora. Varadão, mano. Bora. Aqui mesmo que vai ser, fi. Aqui? Tchau. Luke, parei. Opa! Ih, já era, fi. Tchau, GG. Oxe, Luke, se eu passou um papo. Aqui, eu vou passar o papo nele. GG. Boa, boa, boa. Meu Deus, ele voltou. Ele voltou, eu não. Não, beleza. Meu Deus, eu também. Ele voltou, eu não. Ah, Lu. Ele tá fazendo o home infinito ali. Ó o reverse. Bom, rapaziada, mas então é isso, velho. O videozinho vai ficando por aqui. Obrigadão aí todo mundo que participou. Ultra G10, o XD. Dá um só bisão aí, rapaziada. Ah, fi, deixa o like, fi. Deixa o like, fi. Obrigadão aí a todos, sua amiga. Obrigada. Tamo junto. Tamo junto. Alô?